Salve, salve família! Leandro aqui de volta, representante do selo e distro Anished Noise Records. Eu venho um bom tempo aí sem trazer conteúdo novo para o canal, correria até embaçada, mas enfim, a gente não pode parar, né irmão? Punk não para. E dessa vez aqui, neste Anished Noise Records indica, eu venho trazendo para vocês aí CDs aí de bandas locais, de amigos que foram lançados recentemente e que as pessoas deveriam dar um pouco mais de suporte, porque são bandas excelentes, são bandas muito boas no que fazem e não devem para nenhuma outra banda aí de fora que é cultuada por todos aí. O pessoal gasta muito tempo cultuando bandas que são endeusadas aí e se esquecem das bandas dos amigos, né? Então vamos lá, a primeira dica que eu vou dar aí é a maldita ambição, mano. Puta banda foda, aí ó, trampo novo dos caras, disco se chama Guerra Civil, ilustração perfeita aí, material de qualidade. É um CD aí, também que veio com um encarte muito bem elaborado, muito bem feito, parceria entre diversos selos aí, contém as letras também. Trabalho de qualidade, velho. O som dos caras lembra muito uma mistura de hardcore punk com uma pegada mais crusty, assim, né? Não um crusty clássico, mas um som um pouco mais pesado misturado com hardcore. Tá aqui o CD, a arte do CD, perfeito, CD profissional, prensado. Quem tiver afim aí, depois de pegar esse material, eu vou deixar aqui os contatos na descrição. Entre em contato com o Tiago aí do selo Exílio Records. É incrível, banda fundamental aí. Deem atenção pra esse trampo, que é um trampo foda. Material incrível. Eu destaco aí as faixas Guerra Civil, Culto ao Terror e Capitalismo Mal Incurável. São as, foram as minhas favoritas, quando eu ouvi, né? Então fica a dica aí, hardcore brutal aí, pesado, né? Com letras conscientes, políticas, a banda do litoral sul aí. Então fica a dica. Essa é a primeira dica aí. Maldita ambição, Guerra Civil. A próxima é a Weird Duo. Uma banda muito criativa, incrível. A banda do meu amigo Pedro aí. É um disco temático, é um disco incrível. Ele carrega uma mensagem muito forte. Eu adorei. O Estamos Nas Ruas. É um CD aí que foi lançado também na parceria com diversos selos, né? Inclusive, o CD é um material que o pessoal tá deixando de pegar. Mas assim, vale a pena. O custo é menor do que o vinil e a mensagem é a mesma, né? Então, uma curiosidade é que a Weird Duo é uma dupla. O Pedro toca baixo e vocal, né? E o Gil tá na bateria aí. E esse trabalho é incrível. Tem uma arte incrível. A ilustração foi feita pelo Danilo, né? Deixa eu pegar aqui o encarte. Todas as letras. As letras são intensamente políticas. E é incrível, porque a ideia que os caras tiveram foi dividir as faixas, as 20 faixas do CD em atos, né? Então, cada ato ali tem um nome, né? Tá aqui, como vocês podem ver. Cidade, Modernidade, Repressão, Indivíduo e Cultura, né? Eles pegaram ali os fatores que acontecem na nossa cidade ali, creio eu. Então, é um disco aí com 20 faixas. Incrível. Arte sensacional. Weird Duo. Banda da Zona Norte aí. Fica a dica. Quem quiser entrar em contato. Vou deixar também o contato do Pedro aqui. Então, é isso, pessoal. Duas dicas aí de bandas locais. Weird Duo e Maldita Ambição. Dêem suporte pro cenário local. As bandas não existiriam sem o suporte de vocês. Então, quando for verem as bandas tocarem, compareçam na banquinha de merchandising. Compre camiseta, compre discos, né? Porque muitas vezes as bandas que nós endeusamos, eles nem lembram da gente, mano. Os caras tão do outro lado do mundo lá. Não é que não lembram da gente. É que a distância aí é muito grande e a gente tem que encurtar os nossos laços. Então, apoiem os nossos amigos. Dê suporte aí pras produções locais, porque é muito importante. Então, eu vou nessa. Fui. Até a próxima.